Eu sou francesa, muito revolucionário, depois do debate político de avanço da luta polícia, eles tentaram silenciar uma mulher e queimaram só uma força. Não vamos enforcar aqui. Eu quero dizer mais, eu quero dizer que nem esse meu medo que nós renascemos na vida, que eu tenho achado, que nós estávamos destruídos e que todos nós, cada um de nós aqui, o responsável é o protesto de perfeitos. Então, eu quero dizer que eu vou considerar isso, porque eu vou ouvir o que nós 살�amos que o Partido é causado Pai! Por favor, o Partido é causado Pai! Racistas, 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 não passarão! O Partido da raciocin da raciocin é muito fácil, O Partido é o que faz? É isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí.